Fala galerinha do canal do Youtube Vamos aí, mais um conteúdo pra vocês Falei que ia retornar né, pra poder mostrar Essa prancha aqui engatada E hoje nós vamos conseguir fazer esse vídeo pra vocês Os meninos vão embarcar um rolo Eu tinha filmado a prancha né, tá num vídeo curto aí E aí eu ia voltar pra mostrar essa criança aqui ó O cavalinho que ia arrastar ela Contar a história né, como é que fizemos pra Como é que foi feito aqui Pra fazer essa adaptação Olha só O caminhão é esse O Custelejo, 26280 Esse caminhão aqui ele era um caminhão caçamba E foi feita essa adaptação, não autorizada Certo? Olha só Tudo Tudo no jeitinho aí ó Feita as adaptação pra quinta roda aqui Belezinha É, a parte do caminhão aqui não cortou praticamente nada Só foi feito esse Acabamentinho aqui Belezinha Era um caminhão caçamba Né E do caminhão caçamba virou esse cavalinho aí ó Puxar Os nossos maquinários Olha aí Ficou filézinho Ficou um conjunto Um conjuntinho até Arrumadinho né Topzinho Agora a gente vai embarcar Com o rolo Vamos tá levando ali Pra um serviço E esse é o vídeo galera Da prancha Né Que eu Fiquei devendo aí No canal né Eu gravei Somente A prancha E agora A gente tá retornando Pra mostrar É Esse cavalinho aí Que foi Feito Uma adaptação Beleza ó Tudo Tudo feito lá no autorizado Feito essa plataforma aqui Pra Pra subir Né Adaptado aqui O sistema das mangueirinhas Tudo beleza Vai Tá chegando a capa Pra gente colocar Nas baterias Ali dentro Ali vai ser feito Algumas mudanças também Colocar a cama Ajeitar lá pro Melhor conforto Do motorista Lembrando que era um caminhão Caçamba né E hoje Já serviu aí pra Rastar a máquina Virou um cavalinho Positivo Olha aí Ficou bem arrumadinho Serviço Da empresa Que Que fez Ficou topzinho Um acabamento Bem bonitinho mesmo O caminhão Ninguém fala Que era um caçambinha Galerinha Esse foi o vídeo de hoje Eu vou gravar aqui O embarque dele Do rolo Eu quero pedir Desde já pra você Que ainda não é inscrito No canal É Se inscrever né Dar uma força Pra nós aí Curtir os vídeos Deixar aí já O seu like Positivo Pra gente poder tá Produzindo mais conteúdos aí Pra nós Beleza Deixar um Um abraço aí Pra todos os meus amigos Motoristas Operadores Você que Assiste os nossos vídeos aí Do outro lado Deixar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vai lá e põe a renda nele Vai com a direção reta, para ficar uma roda em cima e a outra bêbada Se ele acalve, ele já acalve Se alguém sai estacionando um carro aí só, né? É Um pouquinho mais que eu vim, ele já dá Um pouquinho mais que eu vim, ele já dá Aí galerinha, fizemos um aterrinho aqui, pequena terraplanagem Eu estava no comando desse abençoado aqui Pézinho de carneiro Que é uma obra aqui no município, né? Uma obra pública que está sendo feita E aí nós fomos requisitados para poder estar vindo aqui fazer esse aterro Fizemos um aterrinho aqui Fizemos um acesso Olha ela aí, ó Aqui já está na ativa Operador Edejânio Só o sucesso aí, ó Sua contribuição Aqui está o nosso amigo Marquim Marquim na 120K Dando um talento aí, ó Finalzinho de tarde Finalzinho de serviço Só de boinha Fizemos um aterrinho aqui Nas laterais Na parte da frente aqui Desse Desse onde está sendo construído esse prédio Vamos aguardar agora A prancha chegar Aqui vai ser feito um muro E aqui eles pediram para não jogar terra agora Que eles ainda vão fazer uns Trabalhos de encanamento Drenar essas coisas aí E aqui nós fizemos um depósito De terra Isso aqui é terra E essa terra depois Futuramente vai estar Depositando aí nesse local Beleza Esse foi o vídeo de hoje Vídeo de apresentação da Da prancha E também Esse serviço aí Que nós Fizemos aqui, ó Agora vamos aguardar a prancha Aí eu vou pedir para o menino gravar A gente Embarcando O pé de carneiro nela Pensa no bichinho chato de embarcar, hein Mas a gente vai estar fazendo aí Beleza? Mostrando para vocês Positivo Você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva Deixa o seu like Compartilha nossos vídeos Comenta Para a gente estar postando mais vídeos aí Equipamento pesado Cascalhamento Patrulhamento Serviço 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 aí Do nosso Do nosso ofício Beleza? Um abraço a todos Daqui a pouco a prancha vai estar chegando A gente vai estar fazendo o embarque É... Como vocês sabem Essa prancha aí agora A partir de agora A partir de agora Né? Desses vídeos futuros Que virão Vai ser normal, né? Ver Essa prancha Ela vai fazer parte Da nossa frota Trepa nesse trem aí Agora E acelerar Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Pois é. E aí, galerinha, máquina embarcada, serviço concluído. Essa abençoada aqui, a partir de agora vai fazer parte dos nossos vídeos, né? Nossa prancha. Nossa prancha, conseguimos fazer ali o embarque, precisei dar uma acelerada meia brusca nele ali, que ele tava com bomba meia ruim e ele não queria subir. Mas aí a gente botou pressão e o bicho foi, de boa. Ó, positivo aí a todos. Positivo aí a todos. Dos nossos vídeos, né? Essa prancha... Agora que a gente não tinha o hábito de... A gente não tinha a prancha, né? Porque agora nós temos, então... A gente fez esse vídeo aí pra poder estar apresentando a vocês. Vai com Deus, meu amigo, velho. Até pouco eu chego lá pra desembarcar esse problema aí. Valeu, galera. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.